Olha dentro dos meus olhos, vê quanta tristeza de chorar por ti, por ti Olha, eu já não podia mais viver sozinho e por isso eu estou aqui De saudade eu chorei e até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia Olha, quero te dizer todo aquele pranto que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti De saudade eu chorei E até pensei que ia morrer Juro que eu não sabia que viver sem ti eu não poderia Olha, quero te dizer todo aquele pranto que chorei por ti, por ti Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti Tinha uma saudade imensa de alguém que pensa e morre por ti